Sociedade Digital Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, vamos falar sobre como você vai ser atendido pelas empresas, como você vai comprar, como você vai reclamar, como você vai tirar dúvidas sobre tudo aquilo que você compra, consome, enfim, como a tecnologia vai impactar a experiência do cliente. Na verdade, já vem impactando, temos visto a inclusão de muitos recursos tecnológicos nos últimos anos e esses recursos mudam bastante, ou já mudaram e seguirão mudando a forma como a gente lida com as organizações. Para explicar essa história toda, está aqui comigo hoje, Amanda Andreoni, Country Manager da Gênesis. Amanda, muito bom bater esse papo com você aqui agora. Ai, que bom, André. Fico muito feliz pelo convite. Já conversamos outras vezes em outras situações. É verdade. Pela primeira vez aqui na Jovem Pan, é um prazer ter você aqui. Que bom. Amanda, a gente tem visto nos últimos anos muitas tecnologias entrando e isso vai mudando também a maneira que o próprio cliente enxerga a empresa. A gente vê uma discussão grande, recorrentemente, sobre a geração tal não gosta de ser atendida. Tem uma outra geração que quer ir fisicamente nos lugares. Uma demanda por omnicanalidade. Eu quero entender como você enxerga esse último período aqui de inclusões tecnológicas no atendimento ao cliente para depois a gente olhar para frente. Bom, da tecnologia de maneira geral, André, ela é meio, ela é viabilizadora de uma série de coisas e não é diferente no atendimento ao cliente. O que a gente vem vivenciando em termos de transformação? É o que você disse. Nós hoje convivemos com muitas gerações. Esse acho que é o primeiro grande, a grande mudança. Nós, especialmente, somos uma geração que convive com muitas outras diferentes das anteriores que viviam mais ou menos aí no mesmo período geracional. E aí, o que acaba acontecendo? Os desafios são diferentes mesmo. Essa turma, gerações mais novas, que só se relacionam pelo digital, pelos canais digitais, pelos celulares, muito pouco pela internet já. As gerações mais maduras, que ainda preferem os contatos pelos canais de voz ou o contato físico. Esse desafio do digital também. Como é que eu entrego para o meu cliente a experiência de estar numa loja vendo o produto, tocando o produto ou experimentando um serviço de uma maneira digital, de uma maneira não presente. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento onde a tecnologia habilita essas multifacetas ou os multicanais, que a gente precisa olhar para a minicanalidade também como essa pluralidade de canais, para atender vários aspectos. Porque no final do dia, todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo quer se sentir único. Aí está a mágica da experiência do cliente. O que toca a mim não toca a você e não toca o outro da mesma forma. Então, como é que eu lido com tudo isso se eu tenho um produto ou tenho um serviço ou a minha marca fala com um público grande? Um pouco por aí, eu acho que vai a transformação. Quero pegar um ponto que você trouxe sobre omnicanalidade e sobre essa questão multigeracional. É interessante pensar nisso sobre a perspectiva da empresa. Realmente, à medida que as pessoas vivem mais, essa pirâmide etária diferente faz com que as empresas precisem trabalhar observando as preferências de cada uma dessas gerações. E aí, o desafio de ser uma empresa só fica mais difícil. Como as empresas podem usar a tecnologia para ser uma empresa só no sentido de a experiência que um cliente tem ali, olho no olho, quando vai a uma loja ou um ambiente físico da empresa precisa ser análoga à experiência que o cliente tem quando usa um chat, quando usa o site, quando usa um call center? De que maneira a empresa pode olhar para essa operação imaginando que ela vai ser uma só? Eu receio que as empresas não consigam replicar a mesma experiência até por ser impossível. Claro. A gente entra numa questão, inclusive, do que substitui toda essa discussão sobre inteligência artificial que substitui o humano. É uma discussão, nesse momento, quase que sem fim. Sim. Eu vou te perguntar já, já, sobre essa história. Ótimo. Esse assunto vende. Mas veja, eu acho que o segredo está em identificar quando eu vou a uma loja, o que é que eu estou esperando dessa experiência? quando eu acesso uma marca ou me relaciono com uma marca a partir de um canal de chat, de um chat, o que é que eu espero? É óbvio que eu não espero ver o produto ou tocar o objeto porque eu estou falando num chat. Claro. Mas como é que eu reproduzo minimamente essa experiência? Pode ser um vídeo? Que pode ser um facilitador? Pode ser uma imagem? Eu posso tomar uma decisão de compra através de um chat? Se eu tiver um bom consultor, um bom agente de atendimento do outro lado, esse agente de atendimento até certo ponto, ele pode ser automatizado? Pode. Depois, o segredo está em você descobrir durante essa jornada que o cliente está fazendo através de um único canal ou através de múltiplos canais, qual é o ponto onde você converte uma venda, qual é o ponto onde você deriva para um atendimento, por exemplo, um atendimento humano numa situação de crise, numa situação de emergência. Você está numa situação de emergência acessando um canal, por exemplo, da tua seguradora num eventual incidente com o teu carro. Será que você quer falar com uma URA mesmo? Uma Digite 1, para Digite 2, para. Então, esse ajuste fino usando a tecnologia, a tecnologia é muito habilitadora, não uma só, muitas tecnologias conjugadas, às vezes, aliada com um processo bem feito dentro da tecnologia, não resolve o processo. Ela habilita o processo, ela automatiza o processo, ela facilita o processo, mas ela não define o processo. Claro. Esse é um erro, achar que a tecnologia define o processo é um problema, porque não há como. E a gente vê essas coxas de retalho, às vezes, acontecendo. Então, eu acho que é uma conjugação de pessoas, processo e a tecnologia. E daí, se você conjuga essas três variáveis ou esses três poderes bem, o que acaba acontecendo? Você tem mais chance de conhecer teu cliente. Você gera mais, a partir dos dados da interação, você tem mais insights. A tecnologia serve também para você, puxa, como é que eu atendo melhor esse grupo de clientes? Como é que eu hiperpersonalizo o meu atendimento? Mas, veja, não tem uma receita única. Até porque a regra de negócio não é única também. Então, eu espero diferentes atendimentos, por vezes, até da mesma marca. Quando eu estou com um problema, eu espero prontidão. Quando eu quero comprar, eu espero atenção. É diferente também o momento em que o cliente se relaciona. Claro. tem um ponto sobre como explorar essas oportunidades de pontos de contato no geral e da cultura da empresa nesse processo. A Gênesis tem um estudo bastante interessante sobre total experience. A gente ouve muito falar de customer experience, mas, aparentemente, vocês descobriram algumas características, apontaram algumas características que mostram a importância da experiência do colaborador e dessa interseção. Porque o cliente é, por definição, colaborador, ora, funcionário, empreendedor ou um agente solitário gerando recurso para si mesmo, mas é alguém que está aqui, de um lado, gerando dinheiro, trabalhando, e, de um outro lado, consumindo, gastando dinheiro. Tem uma interseção entre essas personas que nós somos. Tem um determinado momento a gente está atendendo e, em outro momento, nós estamos sendo atendidos. De que forma esse conceito de total experience pode ser trabalhado por organizações? Essa pergunta é super interessante, André, porque existe uma máxima, e é mais do que uma máxima, é uma prática, que colaboradores felizes geram clientes felizes. Então, de nada adianta você querer implementar um processo ou uma cultura voltada para a experiência do cliente se o teu colaborador não está preparado, se ele não está treinado, se você não tem um perfil adequado para aquele tipo de atendimento, de novo, a gente vai esbarrando aqui nas nuances do atendimento. Um colaborador pode ter uma habilidade super interessante para tratar problemas e não ter a mesma habilidade para fazer uma venda. E isso é normalmente o que acontece. Quem resolve problema normalmente não tem uma habilidade tão forte para vendas e vice-versa. Sim. O bom vendedor não gosta do pós-venda. Não é que não gosta, ele tem mais dificuldade de lidar com o pós-venda porque a cabeça dele funciona para a venda. Tem uma propensão natural a vender. Claro, e ainda bem que somos todos diferentes e vamos complementando. E a empresa precisa se configurar dessa forma. Claro. A empresa precisa montar a operação dessa forma. Lógico, né? A área de atendimento, a célula de atendimento, seja ela interna da empresa, as empresas que escolhem ter os seus próprios colaboradores ou a empresa que escolhe lançar mão de outras empresas prestadoras de serviço para o atendimento. Ela também precisa configurar essa área de atendimento a partir destas demandas, destes skills. Então, quando a gente fala de total experience, tem a ver com... Eu não posso só atender ou não posso só ter um olhar atencioso para o meu cliente final. Eu preciso também olhar para o meu colaborador porque se eu não consigo disponibilizar para esse colaborador ferramentas de trabalho no momento que ele está atendendo. Imagine só que um determinado agente precisa consultar 10, 12, 15, 20 sistemas legados, diferentes acessos para me dar uma informação. Eu, como cliente, estou esperando uma determinada informação e se a gente tem que consultar 20 outras telas. É óbvio que a experiência não é boa. É óbvio que a nota, se é que a gente pode falar de nota ou a qualidade da avaliação do cliente final tende a ser ruim e não tem a ver necessariamente com o agente. promover também essa facilidade, promover também, habilitar esse agente através de tecnologia de maneira que ele possa responder a esta demanda do cliente, um requisito do cliente de forma fluida, de forma não repetir informação. Poxa, mas é a terceira, quarta vez que eu estou te dando o meu dado. Como é que eu faço esse dado? Ele já me entregou uma vez. Chato. Poxa. Então, isso é parte da competência da empresa em fazer. Se eu não entregar o dado que identifica o cliente para o agente, seja, de novo, seja ele um agente virtual ou um agente humano, ele não pode adivinhar. Ele não sabe se é o André ou se é a Amanda. Ué, eu não estou entregando essa... Agora, se eu consigo fazer essa entrega, não é muito melhor quando a gente acessa uma marca e a marca diz Oi, Amanda, sou fulano de tal, estou aqui para te atender. já é o início de uma experiência um pouco melhor e por aí vai. Claro. Você falou, Amanda, sobre hiperpersonalização. Hiperpersonalização. Que é, em última instância, tratar como indivíduo. No geral, os sistemas fizeram com que as pessoas fossem tratadas como clusters, como grupos, divisões com características em comum e mais ou menos aquela teoria dos conjuntos ali da escola. alguém te colocava numa caixinha e te tratava como aquele conjunto, um arquétipo, um conjunto de características que, de alguma maneira, davam alguma previsibilidade sobre como você vai se comportar diante de uma determinada oferta ou de uma reclamação sobre um problema que você teve. As empresas criaram ali algumas generalizações para poder ter escala. Então, te trata como um grupo e eu agilizo o processo. Inteligência artificial e essas novas tecnologias ajudam a empresa a te olhar exatamente como você é ali na impressão digital como indivíduo. Por outro lado, para dar essa escala toda, vai usar algoritmo, vai usar robozinho, vai usar inteligência artificial e lar de língua de models, enfim, vai precisar usar mais tecnologia. Esse processo humaniza ou desumaniza o atendimento? Eu vou te responder na mesma linha das outras perguntas. Depende. Um exemplo simples. Eu preciso da segunda via de uma fatura, de qualquer serviço. Você realmente quer falar com o atendente, com o agente, só para pedir a segunda via da sua fatura? Via de regra, não. Eu espero que seja um processo mais automatizado possível. Então, que eu digite lá duas ou três opções ou que eu fale do que eu estou precisando, segundo a via da minha fatura. E esse atendimento seja capaz de entender e disponibilizar essa informação para mim. De fato, eu não preciso falar com o agente. Por outro lado, se eu quero fazer um investimento, tomar decisão por um investimento, talvez o atendimento virtual, o agente virtual, a menos que ele seja, e é possível, já é possível hiperpersonalizar e usar inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema muito amplo, mas usar a tecnologia que embarca inteligência artificial para eu entregar para esse cliente a experiência mais humanizada possível. Mas ainda nós temos a questão de credibilidade e confiança. Então, se eu quero tomar a decisão por um investimento, talvez eu queira falar com um consultor. Talvez eu queira falar com... E falar, falar mesmo. Ter a certeza que eu estou falando com alguém. Por todas as razões de caráter humano que a gente já conhece. Até as questões psicológicas de cada um de nós na tomada de decisão. Então, é possível hiperpersonalizar? Sim, é possível hiperpersonalizar. Talvez a hiperpersonalização seja, nesse caso que eu estou dizendo que eu quero falar com um assessor, entregar para esse assessor todo o meu perfil, meu histórico de informações ou de transações ou de decisões que eu já tomei a partir daquela, não sei, daquela corretora de investimentos, só para usar o mesmo exemplo, entregar para esse assessor esse perfil pronto, mais ou menos analisado, por que não, uma sugestão, a melhor sugestão de investimento e aí eu entrego para esse assessor uma informação muito mais personalizada. muito menos genérica. Imagine que para um assessor de investimento se eu consigo dizer que o André tem um perfil de investimento muito mais arrojado do que a Amanda, ao passo que se eu não entrego nenhuma informação, ele vai ter que, a partir de algumas perguntas ou de alguma triagem, deduzir que o teu perfil é arrojado e o meu é conservador. Então, por aí um pouco vai a hiperpersonalização. Isso tem a ver com curadoria de dados, isso tem a ver com uma boa utilização desses dados, com um processo robusto e com uma tecnologia embarcada, além, obviamente, de um assessor bem treinado, bem competente naquilo que faz. Também não adianta nada eu entregar para o assessor que o André tem um perfil arrojado e ele oferecer para você um pacote, uma carteira de investimento conservadora. Você vai dizer, então, continua a mesma. A experiência continua sendo menos do que você gostaria que fosse. Ou ela não é uma experiência surpreendente. Sim. Eu tenho ouvido muito essa questão de como é que eu surpreendo o cliente. Então, como é que eu vou um pouquinho além do que ele esperava, já que as barras de exigência estão tão altas. Como é que eu faço bem, muito bem aquilo que eu posso fazer e entrego um pouquinho mais? É um pouco por aí que vai o assunto. E como ficam as questões de privacidade e segurança nesse contexto? Como eu consigo entregar hiperpersonalização, total experience, eu customizo aquilo que eu entrego de informação para o atendente lá na ponta e mesmo assim respeito as leis e também respeito o próprio cliente. Independentemente de estar agindo sob a tutela da lei, eu também respeito o meu cliente e não uso informações privilegiadas, às vezes para empurrar um determinado produto. Como eu obedeço todas essas regras de etiqueta e questões legais? Esse, para mim, é o maior desafio de todos, André. E ele não tem a ver com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial precisa ser ensinada. Embora ela seja chamada de inteligência, ela aprende a partir do que eu ensino. Então, se a minha curadoria ou se a minha cultura de marca, se o meu processo permite, por exemplo, ensinar a minha inteligência artificial, se é que eu posso chamar de minha, a inteligência artificial que eu tenho embarcada lá na minha organização com alguns vieses, porque a minha curadoria não é boa, ela naturalmente vai aprender a partir daí. Então, acho que a discussão sobre ética, sobre privacidade, sobre segurança, ela está, sim, em uma proporção nunca antes vista. Tem a ver com a democratização também da inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo novo. Nós estamos vivendo uma evolução do que a inteligência artificial já é existente. não é uma revolução do meu modesto ponto de vista. Não é revolução. É uma evolução. E a partir daí, eu acho que de novo a gente volta para o ajuste fino e para a sensibilidade das marcas. O que é que eu, quais são os limites que eu, como marca, coloco para o meu negócio? Eu quero usar uma informação privilegiada? Quero. De que forma eu uso essa informação privilegiada? Ora, se nós mesmos somos os produtos, a matéria-prima é um insumo das redes sociais. Ué, como é que alguém me conhece? A primeira coisa que faz é olhar lá o perfil do Instagram, o perfil do LinkedIn, qual é a minha opinião, o que eu coloco lá nas redes sociais com relação aos meus pontos de vista. Se você é alguém mais anônimo, a marca tem mais dificuldade de te conhecer. Se você é alguém mais disposto a compartilhar as suas informações, elas estão ali públicas. Agora, isso não quer dizer que essa informação possa ser usada de uma forma tão agressiva. Então, aqui para mim cabe, vai de novo, a ideia do bom senso, do que uma marca quer, como essa marca se apresenta, porque se eu me sentir invadida por uma marca, se eu achar que você usou mais do que você poderia ou mais do que eu gostaria que você usasse da minha informação, a chance de eu não me relacionar mais com você é gigantesca e eu passo a ser uma detratora, que é o que a gente vê aí, muitos vazamentos de dados, muita exposição. Então, é uma questão super delicada, eu acho que a gente não chegou ainda em, está longe de ter maturidade nesse tema, nem aqui, nem em muitos países por aí, de maneira geral no mundo, eu acho que cabe sim regulação, às vezes a gente fala poxa, mas de novo, a gente está sofrendo regulação, o órgão regulador está intervindo, eu acho que por vezes é saudável que intervenha, porque senão vai virar uma terra de ninguém. Concordo. E aí é só acompanhar os debates, todo o meio jurídico o quanto está se movimentando para que haja uma governança, que haja compliance adequado, ou disso, mas é um desafio. Aqui não tem, de longe não tem receita nenhuma. Então, eu diria que é muito mais o cuidado e o limite neste momento, o limite que as próprias marcas colocam para os seus negócios do que necessariamente atender ou não a legislação, andar aí com o contrato ou com a lei debaixo do braço. Por isso, eu fiz a pergunta colocando também a ótica da ética, sabe? Não apenas o que é legal, mas aquilo que é ético e moral tem uma questão que é maior. Amanda, para a gente fechar, quero te perguntar sobre o tamanho da empresa que pode se preocupar com essas questões. A gente ouve falar de tecnologia, de inteligência artificial, de hiperpersonalização, de experiência total e, no primeiro momento, associa as grandes empresas. Só que o Brasil é um país de PMEs. A imensa maioria da nossa economia é feita por pequenas e médias empresas que também podem e devem se preocupar com essas questões, apesar de não ser o que naturalmente acontece. Então, quero te perguntar como os pequenos e médios podem começar ou quais são as prioridades, de que maneira isso entra na agenda dos pequenos e médios empresários? Essa eu tenho um ponto de vista um pouco mais radical. Experiência do cliente não tem a ver com tecnologia. A tecnologia é habilitadora da experiência do cliente. É um meio e uma facilitadora. vou exemplificar o meu ponto de vista. Por que a gente continua, muitos de nós continuamos indo aos restaurantes ou às padarias ou aos pequenos mercados que nós temos costume há tantos anos? Porque essa é uma característica comum. Sim. Se eu te perguntar poxa André, qual que é a tua padaria? Ah, Amanda, padaria que eu ia com os meus pais ou que é próxima da minha casa ou porque... A gente não vai porque é próximo da casa. A gente vai porque nós somos reconhecidos pelo nome. Você chega num determinado restaurante, num determinado hotel, os hotéis de negócio são mais difíceis, mas aquele hotel que você volta ali com a memória afetiva de algum momento, você volta porque isso foi especial. e o ser especial não depende da tecnologia, depende da cultura daquele lugar. É óbvio que é difícil escalar cultura, mas você fala poxa Amanda, mas um negócio familiar ali, de domingo, um almoço de domingo, é óbvio que é fácil de saber que a Amanda e a família gostam de determinada comida se eu sempre vou àquele lugar. mas é um tema de sensibilidade e percepção. Então, as pequenas e as médias empresas, se conseguirem manter esse olhar do cuidado, da identificação do cliente, do que é importante, não necessariamente ela tem tecnologia para fazer isso, mas eu garanto para você que ela pode criar um cadastro de clientes bem feito, que uma pizzaria de bairro pode saber se você é um cliente frequente, pode saber quais são as suas preferências, não pode? E pode, a partir daí, veja, nós estamos falando da mesma coisa, é um dado que está armazenado, que está armazenado de forma correta, que pode ser acessado, que a partir daí pode me dar um insight de te mandar lá num sábado à noite, aquele sábado à noite que você não pediu a pizza, que você costuma pedir, ué, André, o que aconteceu? Por que você não nos chamou hoje? Ah, basta para você saber, opa, mas tem alguém que percebe a minha, que honra a minha escolha por essa marca. Então, para responder muito objetivamente, pequenas e médias empresas devem sim olhar para a experiência do cliente num primeiro momento como cultura da empresa. Empodera os teus funcionários para resolverem os problemas dos clientes. Não cria uma estrutura que a tua linha de frente ali, quem atende o cliente ou quem tem contato com o cliente precisa pedir autorização para não sei quantos níveis ou dois, três níveis dentro da companhia para tomar uma decisão para atender o cliente melhor. Nós temos uma das companhias aéreas no Brasil que tem isso como cultura de fato. Então, é a partir da cultura depois para o processo, depois para o negócio, depois para a tecnologia. é perfeitamente possível de executar uma boa estratégia de experiência do cliente numa empresa de muito poucos funcionários. É uma startup, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Esses foram os primeiros passos de uma jornada para a criação de cultura. Eu concordo muito com essa visão de desassociação da tecnologia e também da necessidade de fazer isso independentemente do seu tamanho. Amanda, muito obrigado pela conversa. A gente vai seguir acompanhando essa história por aqui. Que bom. Fico feliz. Obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. Espero que tenham aproveitado um pouquinho aí das visões. Honra para a gente. Semana que vem a gente se encontra aqui. Tem encontro marcado para seguir desvendando os mistérios da nossa sociedade digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News